A virada, né? Eu preciso dizer que foi uma virada jurisprudencial. Por exemplo, no caso de reconhecimento de pessoas, até há dois anos, pode-se dizer, o STJ entendia que um reconhecimento que tinha vício, ele não era passível de anulação, ele era apenas uma mera irregularidade. E nós tivemos uma virada até, conforme o ministro Schietti, o relator, de dois anos para cá, em que foi-se entendido que o reconhecimento de pessoas que não seguem no mínimo um protocolo, no mínimo, no caso do processo penal, por mais que ele não estabeleça tantos parâmetros, ele tem um parâmetro mínimo. E não obedece um parâmetro mínimo, é passível de anulidade, né? Até então, o STJ também estava trabalhando com a questão da raça de uma forma, como é que eu diria, mais acessória, né? Até porque o primeiro caso do reconhecimento que teve, esse caso do ministro Schietti, o relator branco, né? Era um relator branco. E, às vezes, o racismo era tratado sempre dizendo, racismo estrutural, racismo estrutural, sabemos que os negros são presos, mas nunca de uma forma direta, né? E agora mesmo teve um voto do ministro Schietti, um HC, eu até anotei aqui, porque eu sou péssimo, num 580. 580, vou deixar adotar, porque eu sou péssimo. E em que ele veio trabalhando com a questão racial mesmo, né? Ano passado, já tinha tido um debate do ministro Sebastião, em que houve a abordagem de um negro, e houve toda essa caracterização. E ele foi voto vencido, um voto maravilhoso do ministro Sebastião, em que ele diz, aqui houve um racismo, né? E ele acabou sendo voto vencido. Mas o debate veio agora, nesse HC, 158, 580, em que a questão da raça na abordagem, ela ficou muito clara. E foi sendo lada a abordagem policial. E isso é importante, sabe? O fato do STJ se pronunciar, por mais que já haja estudos, se eu não me engano é do William Seconello, né? Ele fez um estudo no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, depois do voto do Schietti. E percebeu que ninguém citou o acórdão dele no reconhecimento de pessoas. Ninguém, nenhum voto citou. Ele fez o estudo com vários julgamentos. Por mais que muitas vezes não chegue à ponta, e todo mundo fala isso, todo mundo diz, olha, a coisa não chega à ponta. O Marcelo Semer, no livro dele, ele fala isso, do regionalismo, que as pessoas seguem a jurisprudência dos seus tribunais. Só do Tribunal Estadual. Mas mesmo assim, você está dando uma oportunidade disso chegar ao STJ e ser questionado. Mesmo assim, essa oportunidade está sendo dada. Então, por mais que ainda seja algo que não está refletindo e vai demorar a repetir ali embaixo, que é onde o negro é preso, que até chegar lá, esse negro já ficou preso não sei quantos anos, e já teve toda uma destruição de vida, mas pelo menos isso está acontecendo. Legenda Adriana Zanotto